No bar de Ribeirão Preto Pediu a pinga para o garçom Que era pra rebater a friar Levantou a almofadinha Disse pro dono Eu tenho fé Enquanto acabou porque não se enxerga No lugar desses em todos os velhos Senhor que é o dono da casa Não deixe entrar um homem qualquer Principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do café Foi uma savada e palma Gritaram vivas pro fazendeiro Quem tem um milhão de pé de café Por esse rico chão brasileiro O seu nome é conhecido Até no mercado dos estrangeiros Portanto veja que seu ambiente Não é pra qualquer tipo No bar do muito cortei Respondeu que eu pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Toco e aposto a qualquer par Cada pé do seu café Eu amar um boi na minha boiada Pra vocês todos eu se enxergarão E ainda sobra boi na liberdade Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pringa comigo cruzei Disse ao garçom pra guardar ou trocar Quem quiser saber meu nome Que não se faz na dia do garco É só chegar lá em Andradinha E perguntar pelo meu lugar Que não se faz na mai departamento Tchau, Tchau, tchau